Sim, bora Mato Grosso! É, e não tira os tecrados ao vivo! A saudade do berrante voando pelo sertão Adeus minha mula, pai, adeus, adeus meu alazão Adeus tempo que passou, adeus, adeus poeira no chão Adeus minha peonada, adeus, adeus tempo passado O espécio boiadeiro, eu sozinho levo meu gado Sim, bora Mato Grosso! É, e não tira os tecrados ao vivo! Vila, strata, vou rodando e cantando essa canção Conduzindo a boiada, vou roubendo de caminhão Mas comigo fica sempre machucando o coração A saudade do berrante voando pelo sertão Adeus minha mula, pai, adeus, adeus meu alazão Adeus tempo que passou, adeus, adeus poeira no chão Adeus minha peonada, adeus, adeus tempo passado O espécio boiadeiro, eu sozinho levo meu gado Adeus minha mula, pai, adeus, adeus meu alazão Adeus tempo que passou, adeus, adeus poeira no chão Adeus minha peonada, adeus, adeus tempo passado O espécio boiadeiro, eu sozinho levo meu gado Adeus minha peonada, adeus, 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 ade